Mas olha o que temos ali na frente, um Tiranossauro Rex. Ele tá de costa, eu acho que ele tá olhando pra alguma coisa. E eu, né, tô passeando aqui, tranquilão, com o meu tubarão aqui, Megalodon, encalhado. Vamos deixar ele ali, né, não vou me aproximar, claro. Ainda mais que a gente é meio pequenininho, né, então só vou fazer cócega nele. Ele tá lá ainda parado. Vou sair de fininho aqui, aproveitar. Tem bastante lugar aqui pra gente se esconder, que é muito bom. A gente é tão pequeno que os meus passos são mega silenciosos. Eu acabei voltando aqui pra dar uma olhada e eu acho que ele tá dormindo. Ó, tá paradão lá, não tá nem se movendo. A gente vai passar correndo aqui, ó, todo silencioso, no modo stealth, e fazer a volta. Eu não sei se vocês perceberam também, mas a gente tá num lugar que parece mais uma ilha. E eu vou ter que passar por ele, porque mais pra baixo ali tem uma barreira de pedras. Talvez a gente não consiga cruzar por ali. Embora tenha uma passagem pequena, né, mas eu tô mais perto desse outro lado. E aproveitar, claro, que o Tiranossauro tá dormindo, e passar por ele com a nossa total coragem. E aí, Tiranossauro? Nossa, se ele se acorda já era pra mim. Bom, agora eu já tô afastado dele, também como a gente é pequeno dá pra se camuflar facilmente. A gente só sai aqui de fininho, e ele tá lá pra trás. Sem perigos. Esse lugar aqui também é meio desértico, então eu acho difícil a gente encontrar mais alguma coisa por aqui. Vou continuar andando e evoluindo. Agora que eu tava pensando aqui, eu acho que eu vou pela água, porque é muito mais fácil. E também muito mais bonito, olha. Nossa, que beleza. Facilmente poderíamos ser confundidos com uma pedra. É só fechar o olho que é 100% da invisibilidade. Pronto, levantei. Vamos seguir viagem. Já dei a volta aqui, né, até agora nada por enquanto. Aquele Tiranossauro nem apareceu, que é muito bom. E vamos vagando. Estamos exatamente aqui. Acho que dá pra chegar aqui, galera. Mas é uma viagem. Chega, já tô cansado. Olha o tanto que eu já andei. Eu sei que não parece muito, mas pra quem é um mísero bichinho, é muita coisa. E eu ainda tô tranquilo aqui, porque até agora a gente não viu nada. E olha só também. Ó. A gente requebra, tem um gingado. E finalmente encontramos alguns predadores à frente. Eu digo aquele Tiranossauro lá. E também aqui. Nossa, o bicho não me viu. Eu ia falar dele, mas ele chegou em mim. Ainda bem que ele não me viu. Tá indo ali tomar água. Tchau, Hetzagopterix, porque eu já tô indo aqui pra minha água. Que é meu território agora. Olha ele lá. Ih, rapaz. Corre, 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 corre. Ah, ele saiu. Tá, tranquilo. Beleza. Meu Deus, corre, corre, corre. Não tem dois. Peraí que essa água aqui tá sendo ocupada. Vamos sair de fininho. Nossa, eu olhei e tinha dois Deino ali. Só me olhando. Caraca, o que foi isso? Mó susto. Eu só olhei pra água e tinha dois Deino me observando. Ainda bem que eles não quiseram nos devorar. Também, né? O que eu vou dar de carne pra esses bichos? Tenho quase nada. Cadê aquele Hetzagopterix? Ele tava por aqui? Foi embora? Acho que ele foi embora. Olha só quem tá chegando aqui. É o Espino. Beleza, ele tá lá. Ele tá bem ferido. Será que ele tava lutando com aquele Edmontossauro? Eu acho que era o Edmontossauro. Muito certeza. Ou com os Deinos. Porque ele tá muito ferido. Não, se fosse com os Deinos, eu acho que ele teria morrido. Os Deinos não iam deixar ele escapar com isso aí de vida. Ele tá bem ferido. Bom, tá recuperando agora. E acabou invadindo o meu território. É, não sei se foi uma boa ideia a gente vir pra cá. Porque acabou que a gente entrou em vários territórios de Deino, de Espino e também de Voadores. Ah, não me ataca, velho. Qual é? Aqui, ó. Ó a dancinha, ó a dancinha, ó a dancinha. É, ele quer que eu fique entertendo ele. Se eu não entertendo, ele me elimina. É, o que o cara não faz, né? Pra não ser devorado. Parece que ele respondeu, ó. Aí, ó. Respondeu. Muito bom. É, seria interessante a gente já começar a procurar um alimento. Eu tô com fome. Tá chegando lá um Baryonyx? Que que é aquilo? Um Sukumimo? É um Sukumimo. Tem um Carnotauro bem aqui, ó. Ele foi pra lá. Ele tá procurando alguma coisa pra comer. Sorte que não olhou pra nós. Tá, eu vou tentar. Eu não sei se vai dar certo, né? Mas eu vou tentar comer algum peixinho. Aqueles Deinos não quiseram me devorar. Então eu acho que eu vou tentar pegar um peixe. Vamos ver. Tentar uma amizade. Chegar aqui de mansinho. Eles estão aqui, ó. Nem tão mais. Maravilhoso. A gente fica livre agora pra poder pegar alguma coisa. Olha, eles estão ali se alimentando de alguns peixes. Meu Deus. Não, por favor. Não me devora, não me devora. Vai, corre. Vai, vai, vai. Nossa, eu tô todo ferido. Caraca. Tá, ele não quis vir. Por sorte, eu acho que eles só estão defendendo o território deles. Tão expulsando o geral. Nossa. Fiquei em choque agora. Eu achando que eles estavam na paz. Só que não, né? Eu tô ouvindo barulho. Ah não, eles estão lá brigando com o espinossauro, ó. Muito bom. Quer dizer, não pro espino, mas pra nós e dar uma brecha pra gente poder pegar alguma coisa. Vamos lá. Tão aqui? Não. Beleza. Eu vou ficar nessa direção. Eu vou ficar, tipo, nesses arredores aqui, ó. Pra tentar pegar algo e caso eu enxergar o Dana, eu já saio correndo. Ou melhor, nadando. E pelo que eu tô vendo, eles estão protegendo o território justamente por não ter tanto peixe, assim. Agora eu entendi. Por isso que ele me atacou pra me afugentar. É porque eu vou ficar comendo peixe aqui também, né? Eu não vou tentar pescar porque aqueles Danos estão muito em volta na água. Então dificulta demais pra gente. Eu vou ter que catar uma carcassinha. Vai ter que ser. E eu acho que o Cardotauro me viu. Peraí. Meia volta. É, não apareceu ali. Beleza. Eu tô muito em estado de calamidade. Preciso comer. Tem uma carcaça bem ali, ó. Parece que o Sucumimos conseguiu pegar alguma coisa. Eu vou tentar me aproximar. E vamos ver se a gente consegue descolar, sei lá, um alimento. Vou chegar na amizade. Ó, tá mandando ameaça ali. Por favor, não me ataque. Chegar perto aqui, ó. Ó. Mandar aqui, ó, uma dancinha. Beleza. Mais uma dancinha. Aí, ok. Só passar pelo lado. Na verdade, eu vou dar a volta por ele. Vou enganar ele, ó. Agora, 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 agora. Tá na hora, tá na hora. Vamos comer. Comi. Na verdade, eu não sei se deu. Não, acho que não deu. Ele vai ficar bolado. Corre, corre, corre. Furtei uma carcaça, velho. Ih, ele tá me procurando ali, ó. Ficou brabo. Ih, o Spinosauro. Opa. Será que o Spino vai pegar ele? Ó, o Spino tá procurando alguma coisa pra caçar. E como não tem carcaça mais, né, infelizmente. Sério, olha isso. Eu vou começar a perder vida agora. Eu tô perdendo. O bicho passou do meu lado. O Mimo foi atrás do Carnotauro, coitado. Quer dizer, não é um Carnotauro, né. É um Pequino Nemo, mas, enfim. É um Carnotauro. Ih, eu acho que ele vai ser caçado. Ó, tá chegando outro ali. O Pequino Nemo deu um grito. Eu tô aqui só esperando pra ver se alguém vai dar bobeira. Pra eu pegar a carcaça. O Mimo foi atrás do cara agora. É, eu acho que ele tá com fome. A nossa caçada ali. Ó, voltou. Tipo, eu tô de boa aqui porque eu sou bem resistente. Vocês viram, né. O Deino me deu um ataque. Eu sobrevivi ainda. Então, qualquer coisa, eu pulo na água. Não tem problema. E já está tendo batalha. Muito bom. Estão se mordendo lá. Perfeito. Podem se morder aí porque eu tô precisando comer. Então, se eliminem, por favor. Vou ficar só olhando daqui. Então, o Pequino Nemo chegou correndo agora do nada. E eu tô com metade da vida, praticamente. Eles estão se mordendo lá ainda. Vai demorar um pouco, talvez. Pô, será que o Sukumimo vai cair? Ele tá com um cara que será derrotado. Olha, tá bem ferido. Agora ficou bem ali na ponta, o que é muito bom. Uma boa estratégia. Já vou me aproximando aqui porque eu tô vendo que já vamos ter uma carcassinha em breve. Eu também não posso demorar muito, né. Porque a nossa vida não tá lá essas coisas. Chegar correndo, tá todo mundo querendo um pedaço da carcaça. Vamos subir aqui, peraí. Acho que vai cair. Nossa, eu acho que o Sukumimo vai cair, coitado. Ih, ele tá... Nossa! Caiu. É agora. Vambora, vambora. Vamos aproveitar, vamos aproveitar. Já deu o grito da vitória. Excelente. Muito bem. Parabéns. Agora a carcaça é minha. Muito obrigado. E bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que tenham gostado, se divertindo. Tá subindo ali a fome, o que é muito bom. Perfeito. A gente já tá devorando aqui a carcaça comunitária. Só que não, né. Porque o Spinnostar acabou de mandar ameaça pro cara. Mas é isso aí. A gente vai ficando aqui com a nossa carcassinha. Que na verdade não é bem nossa, mas agora é. Eu espero que tenham gostado. E também, claro, caso queira ser membro do canal. É só seguir o que diz na descrição ou no tópico fixo. Ok? Valeu. Até mais e tchau. Fui. Agora a gente sai daqui. Né. Não vou abusar da sorte também. E vamos vazar. Valeu. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto